Próximo assunto, Felipão, é ainda sobre Palmeiras. A Leila Pereira deu uma entrevista ao Estadão que deu o que falar. E você estava revoltado antes de entrar nessa live com essa entrevista, né? Muito. Vamos ler aqui a matéria do site Somos Fanáticos. Lembrando que o Estadão paga para a gente ler, então a gente não é assinante aqui. Então vamos aqui a uma versão dessa notícia que tem as aspas que a Leila deu para o Estadão. Leila Pereira dispara contra a oposição no Palmeiras e afirma Se vencerem, o time volta para três pontinhos. A eleição do Palmeiras está marcada para o dia 24 de novembro, mas a continuidade de Leila está sendo assunto entre os torcedores desde agora. Isso porque a presidente do Clube Paulista tem um retrospecto impressionante na sua gestão. Prova disso, Leila falou sobre a concorrência de Saverio Orlândia ao Estadão e deu declarações fortes sobre o futuro do Palmeiras em caso de vitória da oposição. Além disso, a empresária ainda conversou sobre alguns dos principais assuntos do futebol brasileiro. A declaração mais repercutida de Leila entre a torcida Alviverge tem a ver com a reeleição do Palmeiras. Segundo a presidente do Palmeiras, do Clube Paulista, se a oposição vencer, o Palmeiras volta ao que era antes de cair e não ganha mais nada. Quantos títulos Leila tem no Palmeiras? Favorita ao posto de presidente reeleita, a gestão de Leila Pereira conquistou 31 títulos no Palmeiras. Os títulos vieram não somente no elenco do futebol profissional masculino, mas também nas categorias de base e no futebol feminino. Por outro lado, a presidente do Palmeiras falou sobre ideias que ela tem para o possível segundo mandato à frente da equipe. O que eu planejo fazer é melhorar alguns pontos que apareceram e tiveram de ser melhorados, sem especificar quais são esses pontos. A ideia é dar continuidade a esse trabalho. Ou seja, eu não preciso prometer nada. Eu só ataco o meu opositor e digo que se ele ganhar, o Palmeiras volta para a merda, que é o que tirei. Além disso, falou sobre a procura de um patrocínio máster para o Verdão, após a cena da Crefiz, uma das empresas da empresária de 59 anos. No entanto, a presidente descartou a possibilidade de uma parceria com casa de apostas no Allianz Parque. No Allianz Parque, isso para o estádio, ela diz... Oi? As Betts estão mesmo investindo pesado nos clubes, mas estamos no mercado em busca de empresas com credibilidade e com potencial para honrar o contrato. Não quero uma empresa para ficar três meses e sair no quarto mês sem condições financeiras. Bom, então não sei se vai ser uma Betia, patrocinador do Palmeiras. Tem essa questão e vamos ver quais vão ser os valores desse novo patrocinador aí, que certamente não serão aqueles que a gente comentou recentemente que o Palmeiras ganharia, porque as Betts realmente pagam mais. Agora, Felipe, ela não prometeu nada. Quando perguntada sobre o que ela promete, ela disse... Cara, isso é ridículo. O que eu planejo é melhorar alguns pontos que apareceram e tiveram que ser melhorados. Quais? Quais? Ela não fala. Ela não fala? Não fala. Ela não fala. Cara, a Leila, assim, eu fico muito tranquilo de criticar ela, porque eu já criticava ela há muito tempo, desde o ano passado. Sempre falo isso, sempre vou continuar falando para o palmeirense que estiver assistindo e tiver memória curta relembrar. Desde o ano passado, quando ela dá aquela entrevista pós-eliminação para o Boca, ela falou a mesma coisa que ela falou aí. Se ela saísse e o Palmeiras ia voltar para a segunda divisão, que antes dela chegar o Palmeiras estava em crise. Cara, ela tem uma mania e tem um ego tão grande de não reconhecer o trabalho que foi feito no Palmeiras antes dela chegar. Antes dela chegar. E ela tem uma dificuldade enorme de falar também como ela chegou até o poder do Palmeiras. Porque, para quem não sabe, do nada, do nada, apareceu um título de sócia de 1996 dela. Para ela poder, primeiramente, concorrer ao conselho e, depois, com uma mudança de estatuto, que foi ampliada de dois anos do período do presidente para três anos, ela vira presidente. Ela se esquece, ela se esquiva de falar sobre esses assuntos. Ela contra-ataca. Enfim, a Leila é um personagem, como política do clube, é controversa, cara. Controversa demais. O trabalho que ela tem feito administrativamente no Palmeiras é muito bom. Eu sempre elogiei. Sempre vou continuar elogiando as posturas que ela teve na negociação da Liga, no caso do Dudu, na renovação do contrato do Abel Ferreira. Enfim, no fortalecimento da base, na construção do novo CT. Ela, administrativamente, ok, a Leila se mostrou uma mulher de firmeza, de compostura para as negociatas do futebol e tal. Agora, na questão do clube, ela mostra um total desprendimento do sentimento da torcida. Se ela quer atacar o conselho, ataque o conselho. É política, faz parte do jogo. Agora, ela ataca desse jeito, ela acaba atacando a torcida inteira do Palmeiras. Ela acaba atacando, desmerecendo a história do clube. De mais uma vez, se colocando acima do clube. Isso me revolta de uma forma, mano, absurda, absurda, absurda. Por isso que eu não nutro nenhuma simpatia por ela. Elogio quando eu tenho que elogiar e critico quando eu tenho que criticar. Nesse caso, eu critico. E outra, você aí de casa, ou você, Rodolfão, preste atenção. Depois que apareceu um candidato a concorrer à eleição com ela, porque a última eleição ela ganhou sem candidato, que eu acho bizarro para o campo democrático do clube em qualquer área da política. Eu acho bizarro você ganhar uma eleição sem um adversário. E agora que apareceu um candidato da oposição, que apareceu um movimento forte de oposição dentro do clube, cobrando muitas coisas importantes, como o próprio marketing que está defasado do Palmeiras. Enfim, como essa retaliação que ela faz, a quem critica ela internamente dentro do clube, tirando carteirinha de avante, enfim, dando aquela boicotada. Cara, depois que apareceu a oposição, rapidamente o assunto do patrocinador Master, que vem se arrastando nesse ano, desde o início do ano, que se fala nisso, e ela nunca tocou no assunto, deixou agora para a última hora. A Puma já está há muito tempo, para quem acompanha o noticiário do Palmeiras, há muito tempo cobrando a direção do Palmeiras de quem vai ser o patrocinador Master, justamente para fazer já as camisas para o ano que vem. E nada, e aí bastou aparecer a oposição, rapidamente, o patrocinador Master já está aí, segundo o Danilo Lavieri do UOL, às vésperas da assinatura com a Sporting Bet que a gente falou aqui semana passada, uma casa de aposta. Ela, inclusive, dá essa declaração, meio que não querendo uma casa de aposta para o Palmeiras. Eu até entendo, até entendo devido ao que aconteceu com o Corinthians, enfim, devido ao que tem acontecido na política nacional sobre esse assunto, enfim. E outro ponto, depois que apareceu a oposição, rapidamente o acordo com a W Torre foi resolvido. E foi um bom acordo que ela fechou com o Palmeiras. O Palmeiras vai ganhar aí cerca de 120 milhões, ainda vai ganhar mais mil lugares no Gol Norte, enfim, foi um acordo bom com a W Torre. Rapidamente aconteceu tudo, rapidamente ela se mexeu, ela resolveu problemas que a torcida cobrava. cobrava. E aí vem com esse papo de novo, se colocando acima do Palmeiras como se a Crefisa fosse responsável pelo que o Palmeiras vive hoje. Cara, eu até participei do canal do TF, botafoguense, um influencer aqui, jornalista do Botafogo no YouTube, ele me chamou para fazer um vídeo para falar rapidamente sobre as finanças do Palmeiras no canal dele. E eu trouxe o número, de 2015 para cá o Palmeiras arrecadou mais de 5 bilhões, 5.1, 5.2 bilhões. 1 bilhão foi investido pela Crefisa. Pô, 1 bilhão é dinheiro para caralho? É. Mas não foi a Crefisa que mudou o Palmeiras de patamar. Foi o Allianz Parque, foi os times, foram os jogadores, foram os títulos, o sócio torcedor, foi o Paulo Nobre, esse o principal responsável lá atrás. O cara que criou um fundo de investimento de 200 milhões de reais para tirar o Palmeiras do atoleiro e fazer o Palmeiras respirar e de fato voltar ao que é hoje. Então não foi ela, ela só foi uma empresa que veio. E a forma como ela chegou no Palmeiras botando um patrocínio muito acima do mercado na época, será que ela ama o Palmeiras mesmo? Será que a Leila se preocupa demais, ela tem essa paixão pelo Palmeiras? Ou ela está no Palmeiras? É a dúvida que fica, cara. E mais uma vez, essa declaração dela para mim é patética, patética. É, eu concordo. Desabafei. Eu concordo. Eu concordo. E aí você critica, aí vem os rivais. Puta, mano, está reclamando de barriga cheia, velho. Pô, mas vocês estão ganhando tudo. Eu queria a Leila no meu time. Eu quero... Cara, vocês não sabem, velho, o que acontece. Não é ela... O Palmeiras não é mil maravilhas só porque o campo está bem. Não, e outra, tem uma coisa também, não é porque ela é melhor. Não é porque você está criticando que ela deixa de ser uma das melhores dirigentes do futebol brasileiro. E não é porque ela é uma das melhores dirigentes do futebol brasileiro que ela não merece receber críticas quando ela merece receber críticas, entendeu? É isso, porque o que ela fala de... Ah, se... Se você... Pô, assim, eu nunca vi um presidente falar um negócio desse, ah, se vocês... Isso parece, assim, lembra do Bolsonaro quando era presidente? Ah, se vocês votarem no Lula vai virar uma Venezuela. É meio que uma estratégia de extrema direita meio terrorista, assim, ó, se vocês votaram nesse cara, o Palmeiras vai... Política do medo. O Palmeiras acabou, vai cair, vai voltar a ser a draga que era. Isso é terrorismo, cara. A Leila agiu politicamente com terrorismo nessa declaração, entendeu? Mas isso é o quê? Uma pessoa que é bilionária, velho, que acha que o dinheiro dela pode ir, sabe, ir à frente de outras coisas e não é assim que funciona, velho. Não é assim que funciona. Eu tô torcendo pra que a Crefisa saia da camisa do Palmeiras, pra que acabe esse conflito bizarro de interesse dela ser presidente e presidente da patrocinadora. Isso não existe num ambiente saudável. só que aí ela faz várias coisas boas pro Palmeiras, como eu já elogiei, aí as pessoas olham e falam meu Deus, o que você tá criticando, a Leila? Pera aí, que não sei o quê, cara. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, gente. É isso que você falou. Não é porque ela é uma boa presidente administrativamente falando que ela não pode ser criticada no lido que ela tem com a torcida, no trato que ela tem, como ela se coloca, como ela fala. Pô, aí tem que ser criticada, velho. Tem que ser criticada, porque parece que ela tá no Palmeiras de favor. É isso. Ou de interesse. Ou de interesse, porque a empresa dela, a Crefisa, basta ver. Como que a Crefisa... Cara, eu não conhecia, não fazia ideia de quem era a Crefisa. Hoje a Crefisa é conhecida por quê? Pelo Palmeiras. Pelo futebol. O rosto dela é conhecido por quê? Pelo Palmeiras ou pela Crefisa? Pelo Palmeiras. Pelo Palmeiras. Quem ganhou mais nessa parceria? A Crefisa ou o Palmeiras? Fica a questão aí no ar pra vocês responderem, porque pra mim, quem ganhou mais foi a Crefisa. É isso. Não tenho nada que desabone o seu comentário, velho. Então, não tenho nada que acrescentar.